O nosso fechamento vem de outra dimensão Tipo a tag black que tá em frente seu portão Já parei com o jet só pra te dar atenção Só não paro com o bank se não chapa o pião Motivo do meu expresso, a gente brinca e esquece E no final se ama Eu na minha vida de verde, tu casa na verde Na insônia me chama Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fruma, te fiz e estou Melhor pra me expressar Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fruma, te fiz e estou Melhor pra me expressar Você insiste em se prender garota Mas sempre pede pra ficar mais solta Viva escondendo a sua versão mais louca Mais doida Pediu pra dançar mais um pouco Ela não quer ganhar com ninguém não Só quer balançar tua poupa Jogando a noite toda E ela desce, desce, desce Vem bolando pro gumi que se derrete Desce Jogando a noite toda E ela desce, desce, desce Vem bolando pro gumi que se derrete Desce Jogando a noite toda É que nós sabe que elas posa nos maloca Toca, pilota, da grau, nas morro toca A pretinha me convidou pra ir pro baile do gumix E pra começar ela fez uma dose de whisky Veio requebrando a bunda no tempo do beat Veio requebrando a bunda no tempo do beat Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Ela gostou de potaria, falou que me ama Sabe que eu não caio nesse papo não Você tá indo, eu tô voltando e pensa que me engana Nunca vi aluna vir passar lição Mas se quer jogar o rabetão, tu toma Minas malpreadas, loucas, safadona Alçando o gome que está ficando e bonas Fica doidona Mas se quer jogar o rabetão, tu toma Minas malpreadas, loucas, safadona Alçando o gome que está ficando e bonas Fica doidona Ela me veio chamar no zoom, me veio de x1 Sabe que os menino não é qualquer um E de na missa foi pra pôr pra igra e brum Digo que é só isso aqui, nós nem tchum Tom, 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 bololou no chat de robô Ela passou olhando pra mim Papapapa no popô, sei que você gostou Disse que já gambou no pretin Tom, 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 bololou no chat de robô Ela passou olhando pra mim Papapapa no popô, sei que você gostou Ainda chamo a amiga do gomibu Hoje o gomibus deu um salve, me chama no vulpeão Saquei da Miui Duque pra deixar viadagem Disse que tá muito bom, hoje é bailão Eu vou de foguetão da NASA, skank na blunt e deixa ela chapar Mix no som fazendo elas dançar Que menina linda fez eu me encantar Gina tá seu whisky pra nós dois brindar Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, que os meus nozão Vai decolar, tô no peão Só marcha na tag, ele bolou no tom tom Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, não grita não Vou decolar, tô no peão Só marcha na tag, ele bolou no tom tom Rego Mix, ô moleque dos hits 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 Obrigado.